Chorando Que um dia não sou de fluirá Chorando estarás ao lembrar teu amor Que um dia não sou de fluirá Chorando estarás ao lembrar teu amor A reportação Vai estar com ele aonde for A reportação Vai estar pra sempre aonde for Dança só no mar Para a alegria O amor faz perder e encontrar O amor me saiu Ao lembrar desse amor Por um dia um instante foi O amor me saiu 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 Música Chorando se foi, quem não via o sol e fez chorar Chorando se foi, quem não via o sol e fez chorar Chorando estará ao lembrar do amor Que um dia eu soube final Chorando estará ao lembrar do amor Que um dia eu soube final Chorando estará ao lembrar do amor 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 Chorando estará ao lembrar do amor